Salve galera do Youtube! Beleza? Como estamos com o Vamos Pra Onde Vamos? Geek da Super Geek Play Games trazendo mais um vídeo informativo aí pra vocês Demorei pra trazer vídeo de 2021, eu sei, fiquei muito pensando o que trazer, o que eu poderia falar pra vocês Mas depois de um tempinho, com os últimos acontecimentos, dos últimos dias Resolvi trazer minha opinião sobre o que vem aí pelo ano de 2021 E o que podemos esperar nessa nova geração Bem, logo de cara, se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal, dá aquele like maroto esperto Se quiser dar um like agora, no final do vídeo, a hora que você quiser Ah, não gostei do vídeo, escreve nos comentários do gostei Troca pelo quadro da banheira do Gugu, sei lá, qualquer coisa aí Mas não deixe de interagir com a Geek Play Games Bom, se você tem as redes sociais e enfim, enfim, tá tudo aí e é isso aí Vamos para o que interessa Estou gravando esse vídeo hoje, dia 22 de janeiro de 2021 São poucos meses após o lançamento da nova geração Isso digo de Playstation 5 e Xbox Series X e Series S E até então, no lançamento teve aquela bagunça de lançamento De nossa, legal lançamento e hoje eu vejo que as coisas estão um pouquinho mais calmas Assim, nem todo mundo está falando tanto do lançamento Isso eu estou levando em consideração os grupos que eu estou no Facebook Os grupos de WhatsApp que eu acompanho as discussões da galera falando dos games Essa galera mais geek, que acompanha o dia a dia e os lançamentos E gosta de especular, especulações sobre o que vem aí pelo ano Bom, se você não viu o vídeo ainda, eu fiz um vídeo falando sobre 30 dias com o Playstation 5 E aí, vale a pena? Não vale? Quais são os meus pontos positivos e negativos? Você consegue ir assistindo clicando, eu acho que é aqui Ou aqui Enfim, vai aparecer aí em cima Se você não assistiu ainda, vale a pena assistir O que temos aí para 2021? Uma moto passando Elas esperam começar os vídeos O que temos para 2021? Bem, logo começou 2021 E já tivemos aí uma pequena sombra de um game da nova geração Ontem, dia 21 Foi liberada aí para o PS5 A demonstração do Resident Evil Village Que não é muito meu tipo de jogo Não é tipo meu gênero Porém, já é um grande passo Tem assim, um grande público que é fã de Resident Evil E muita gente está ansiosa pelo game Então teve a demonstração Eu particularmente não joguei, não vou jogar Valeu, obrigado Tô legal Parece que foi muito aclamada pelo público A galera gostou, achou bem bacana a gameplay E o lançamento do jogo ficou para o dia 7 de maio de 2021 Nada mais que meu aniversário Ai pai, para Podia ser um lançamento de um jogo que eu gosto Sei lá, Gran Turismo Mas acho difícil Outro ponto aí que eu acabei de falar do Gran Turismo Tivemos no lançamento do Playstation 5 No evento da nova geração Ah, nova geração O que vem por aí Horizon Zero Dawn Gran Turismo 7 Hitman 3 Que estreou aí recentemente E logo no dia da sua estreia O servidor simplesmente caiu Olha que coisa muito bem feita O servidor resolveu cair Ou seja, galera Imagina Você compra o jogo Barato 350 reais Barato Barato 300 reais Que seja E no dia do lançamento O servidor não aguenta E cai Isso mostra mais uma vez Que A geração atual Chegou prematura Ah, mas como assim Prematura? Demorou todos esses anos Cara Assim Eu não sei o que está acontecendo Com as empresas de game Eu não sei o que acontece mais Porque tem muita coisa Que tem me deixado bem frustrado Em relação a atendimento Com consumidor E tecnologias Digo isso porque Pense o seguinte Galera Em 2000 2001 Lá no lançamento Do Playstation 2 O Playstation 2 Já vinha com alguns títulos de peso Você já poderia comprar O Playstation 2 Com alguns títulos legais Né? Agora No Playstation 5 A gente não teve nada Assim Também no Series X No Series S Tudo bem que eu não Possuo esses consoles Porque é muita grana Ter os dois Tem que ser muito rico Mas assim Não teve nenhum lançamento Assim Teve o Demon's Souls Que foi uma coisa muito legal Que teve no lançamento Que eu acho que foi Aquela Aquele jogo Que Pra chamar a atenção Da galera Isso Falando de Playstation 5 Mas assim Não teve nada Absurdo Logo no lançamento Pra você falar assim Não mano Eu preciso comprar Olha esse gráfico Olha essas imagens Olha isso E aquilo não teve Tá Então nos próximos meses Aí O que eu espero São novos lançamentos Mas não sei dizer E assim Na minha opinião Humilde opinião Claro Eu não acho Que nesses primeiros Seis meses Nenhum console Nem outro Vai entregar Bons lançamentos Acredito que isso Só vai acontecer Do meio do ano Pra lá Outra coisa Que eu também achei Meio assim Sem sentido O Resident Evil Village Lá Que como eu Voltando nesse assunto Muita gente gosta Do game E tem um público Fiel ao game A demonstração Do jogo Só saiu Pro Playstation 5 Ué Mas peraí Como é que estão Os estoques Do Playstation 5 Já foram surpreendos Em todas as lojas Se eu quiser Entrar agora Na americanas.com Ou no submarino Ou no mercado livre Eu consigo comprar E chegar Tipo 3, 4 dias Na minha casa Não Então Quer dizer que A maioria das pessoas Ainda estão No Playstation 4 Ou no Xbox One Sim Então cara Você meio que tá Tipo Colocando um jogo Que Pelo que eu vi As informações que eu vi Vai lançar Para as duas plataformas Pode ser Acredito que lance Mas aí você coloca A demonstração Só no console Da nova geração E Deixa a galera Da geração passada Para trás Sendo que você falou Que a maioria Isso falando A produtora Isso porque a produtora Falou Que a maioria Dos jogos Ainda iam ter Suporte Ainda iam ter Duas plataformas PS4 PS5 Então A galera Tá esperando aí Um God of War Novo No Playstation 5 Então vai vir O PS4 também Vocês acham mesmo Que vem? Será que vem? Será que não vem? Eu falei Do Demon's Souls Nos vídeos anteriores E continuo falando Para mim O Demon's Souls Ele é bonito Ele é bem desenhado É um jogo legal A jogabilidade está legal Mas Para mim Se for um pouquinho Capado Ele rola no Playstation 4 Então Para mim Eu não duvido nada Que possa ser lançado Que possa ser lançado O Playstation 4 Porque os caras Querem dinheiro Nem todo mundo Comprou um PS5 Por mais que não tenha Stock suficiente Por mais que você Não encontre A pronta entrega Não foi o mundo O mundo O mundo não gira No seu umbigo Tem muita gente Que não comprou E na verdade Muita gente aproveitou Essa troca de geração Para comprar o Playstation 4 Usado Ou seja Você tem que lançar Ou você vai dar suporte Para todo mundo Nos próximos Um, dois anos Que é o que eu penso Que vai acontecer Ou nenhum E também deixar A galera da nova geração Sem suporte nenhum Tipo assim Eu digo que Nenhum joguinho Novo Ou um lançamento Absurdo Ou algo legal Ou alguma coisa bacana Também é complicado É complicado E eu me sinto assim Depois desses meses Com o Playstation 5 Que eu já te falei No outro vídeo Pô, mas não teve Não tem mais nada Assim que eu Que eu Particularmente Minha opinião Tá Não esqueça Minha opinião Não tem mais nada Que eu esteja Querendo jogar agora No Playstation 5 Então isso é um pouco Frustrante Eu me programei Queria Queria sim Playstation 5 No lançamento Não me arrependo Comprei Era o que eu queria Eu já tinha me programado Eu já tinha Quebrado os porquinhos De guardar dinheiro Enfim Mas assim Cadê? Cadê? E aí? Cadê a pressa? Cadê os novos jogos? Poderia ter novos jogos Lançando Ah, lançou o Hitman Mas pô Não faz o meu estilo de jogo Então gente Eu acho que tem muita coisa Ainda pela frente 2021 Gostaria de dizer Que até meio do ano Vamos ter todos os lançamentos Bastante coisa Mas eu não creio que teremos Foi anunciado Resident Evil Pra 7 de maio Que é quase meio do ano Legal pra galera que gosta Mas eu penso em outros títulos Estou esperando novos títulos E vamos ver Vamos ver né Bom galera Essa foi a minha opinião Do que esperar pra 2021 Espero realmente Ver títulos Como Gran Turismo 7 Que eu estou ansioso Gostaria muito de ver Um novo Need for Speed Um Assassin's Creed Virado Para o Playstation 5 Porque Aí você vai ver gráficos bons Porque no Playstation 4 Você No começo ali Teve o Watch Dogs Por exemplo Teve o lançamento dele Pro 3 e pro 4 Pro 4 era um pouquinho Mais bonito Mas nada Assim Fora do normal Eu acredito que Quando a produtora Trabalha em cima De um game Vou trabalhar Em cima do Playstation 5 Aí o gráfico Ele fica melhor A imagem A quantidade de quadros Não que isso diga Não estamos falando Que isso diz Se o jogo é bom ou ruim Não não Estamos falando De avanço de tecnologia Vamos ver o que vai vir Esse ano Vamos esperar Que tenhamos Novas notícias Espero que as produtoras Trabalhem em servidores Não lancem jogos Com servidores ruins Façam o teste E repense mil vezes Antes de lançar um jogo Galera Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Vou trazer mais vídeos Aí pra vocês Sempre Sempre falo E se você gostou Deixa aquele like Maroto E esperto Se não é inscrito no canal Se inscreva no canal Valeu Muito obrigado Fui Tchau 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 Tchau